TORETO Ê, Ê Toretto! Uh! Mas eu não fico chorando quando eu não vejo homem na minha frente. Faz assim, Kerry, faz. PKS Bom, de acordo com o mapa do tesouro, devemos seguir dez passos nesta direção. Um, dois, três... Ele não é muito inteligente, não é? Mas sabe contar muito bem. Agora, seis passos nesta direção. Um, dois, três... E três é só metade de seis. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis! Eu não disse que ele é um bom contador. Eu devia se alimentar melhor, moço. O senhor tá muito magrinho. Engraçado! Muito mesmo! Um, dois, três! Um, dois, três...